A Receita Federal da Argentina iniciou uma caçada aos investidores de criptomoedas que não declararam seus impostos. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando aí esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário que isso aí vai me ajudar bastante. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, os registros das operações com criptomoedas ocorreram em exchanges que na maioria das vezes são obrigadas a exigir ao KYC ou Know Your Customer de seus clientes. Embora não haja lei atual para operações com criptomoedas, os investidores de criptomoedas estão sujeitos a pagar impostos sobre os lucros. Relatos de usuários que publicaram uma notificação da Receita Federal da Argentina, onde é informado um registro de operações com criptomoedas em uma plataforma de compra e venda no período de 2020, a autoridade fiscal garante que o valor registrado não corresponde à renda declarada pelo usuário e, portanto, ele deve declarar os impostos sobre os ganhos do ano. Um contador afirma ter recebido um cliente que recebeu a mesma notificação da Receita Federal sobre operações com criptomoedas no mesmo período em 2020. Atendo os funcionários de uma empresa e só hoje, um consultor ligou porque recebeu essa notificação. Ele negociou criptomoedas via exchanges no ano de 2020, respondeu o usuário no post do tweet. De acordo com fontes oficiais, cerca de 4 mil investidores em criptomoedas do país receberam uma carta da Receita. A Receita Federal Argentina está pressionando tanto investidores quanto mineradores de criptomoedas a fim de garantir que qualquer operação ou atividade sujeita a impostos seja declarada. Nas últimas semanas, a Receita Federal da Argentina, juntamente com o DGA e o DGI, iniciaram suas operações em fazendas de criptomoedas que operavam com alguma irregularidade. Essas operações iniciaram após a detecção de furto de energia e evasão fiscal, principalmente de equipamentos de mineração. Nas operações, a Receita Federal Argentina apreendeu vários containers contendo mercadorias de contrabando, incluindo 342 máquinas de mineração de criptomoedas. No total, foram apreendidas mercadorias no valor de 5,6 milhões de dólares, com um valor médio de 400 mil dólares por container. A Receita Federal Argentina invadiu uma fazenda clandestina de criptomoedas que operava com cabos roubados. De acordo com o relatório, as instalações roubavam a eletricidade e, no total, foram 70 batidas e 40 pessoas foram detidas. E, bom, pessoal, o peso argentino não está valendo quase nada e as pessoas que estão tentando recorrer a criptomoedas se depararam com a Receita correndo em cima dos seus impostos. Afinal, onde quer que você lucre, o Estado precisa dar amém. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Deixe seu like nesse vídeo e até mais. Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal.